Noites passei, tão tristes e frias A espera de alguém pra me consolar Sozinho, no escuro, perdido em meus sonhos Quando Tua luz me veio iluminar E assim, Jesus meu Senhor Com Sua luz me iluminou E agora, tão só, não andarei Jamais Qual ondas no mar, perdidas nas águas Sei que assim, seria meu fim Mas agora, eu sinto Que estou voltando Pra casa de amor Do meu bom Senhor E assim, Jesus meu Senhor Com Sua luz me iluminou E agora, tão só, não estarei Jamais Nada pode dar errado Se tem o Teu amor Jesus Iluminou meu viver Amém 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 Legenda Adriana Zanotto E assim Jesus, meu Senhor, com Sua luz me iluminou E agora, tão só, não estarei Jamais nada pode dar errado Se tenho o Teu amor Jesus Iluminou o meu viver Amém 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 Amém.